Comandante, antes da sua chegada, aliás, já na semana passada, nós já tínhamos pedido de entrevista e de pergunta por parte do ouvinte, falando exatamente sobre o que eu comentei no início do programa. Pessoas desocupadas que ficam próximo a bancos, próximo a supermercados, próximo a igrejas e chegam pedindo dinheiro, pedindo moeda, alguns com educação e outros mais assintosamente, alguns até agressivamente. Primeiro, às vezes isso acontece em local onde se vê com frequência a guarda municipal. Primeira pergunta que eu faço, a guarda municipal tem algum ponto base de patrulhamento fixo, por exemplo, se ela fica circulando na Praça Adolfolinto ou se ela fica circulando na Praça Teodomilso Santiago ou isso é um revezamento que a guarda faz? Bom, Otávio, a gente faz um revezamento de deslocamento que a gente falou. A gente tem a bike patrulha, as motos e também as viaturas. Mas não quer dizer que você está sempre fixo naquele local. A gente tenta ficar mais assim com as viaturas e as motos realizando um policiamento preventivo onde existe realmente aquele trânsito de pessoa, aquele tráfico de pessoa mais intenso para coibir qualquer ato que venha porventura acontecer. Mas a guarda municipal a gente realiza o patrulhamento preventivo no perímetro municipal. Dentro disso, eu pergunto ao comandante, como as pessoas devem proceder em relação a essa abordagem? Dá dinheiro? Porque alguns vão abordar pessoas de idade, senhoras que estão numa situação de até inferioridade. Porque o indivíduo chega, às vezes tem pessoas que são grandes e chega já a uma distância já muito curta, de uma forma até intimidatória. É dentro disso que eu lhe pergunto, que ação essas pessoas devem fazer? Bom, Otávio, a guarda a gente realiza aquela abordagem de rotina que a gente fala. Você viu a pessoa infundada suspeita e realizado todo o procedimento nele. Pode estar com uma faca, uma chave micha que a gente fala, ou um alicate terceira via aí para vir a cortar cadeado de bicicleta para cometer o furto. Essas pessoas que porventura se sentirem lesadas, se sentirem coagidas por essas pessoas que ficam lá vigiando o veículo, é só acionar a gente, porque a gente tem que ter a vítima. Na verdade, se a pessoa não quiser se identificar nessas questões, nessa situação, não tem problema. Mas é só informar, um exemplo, lá na Cesare Alvim tem dois indivíduos lá que estão abordando todo mundo e pedindo dinheiro, mas de forma assim, uma forma abusada, vamos dizer assim, uma forma de coagir a pessoa. Pode estar acionando a guarda 153, vamos estar à disposição, 24 horas, para a gente sim ir até o local para tomar as providências. Agora, a partir do momento que você dá o dinheiro por livre e espontânea vontade, que a gente fala, não existe o crime em si, porque pedir não é crime. Se a pessoa chegou e pediu e você deu, não é crime. Mas assim, se você se sentiu coagida por essas pessoas, vamos dizer assim, que ficam pedindo dinheiro, pode estar acionando a guarda 153. É uma questão delicada, porque às vezes as pessoas dão dinheiro, não é por livre e espontânea vontade, é por livre e espontânea pressão. O indivíduo chega junto e fala assim, me dá um dinheiro aí, me arruma um trocado, você não dá, a pessoa vem com aquela conversa, você está me humilhando, eu estou precisando, eu preciso levar leite para os meus filhos, e o cara não tem filho, o cara não vai comprar leite, e normalmente já sabemos o uso que essas pessoas vão fazer com esse dinheiro. nessa situação que eu pergunto em nome do ouvinte, chega um indivíduo, já vai partindo assim, o cara da altura do Edson, que é um cara alto, chega em cima de você, que é uma pessoa de idade, e não está em condição de dar a bengalada no sujeito, ou de empurrar o cara, que se você empurra quem cai para trás é o idoso, como é que você faz? Grita, porque você olha em volta, às vezes até em bancos, na Praça Adolfo Olinto, você olha em volta e não vê um policial para você te acudir, ou na Praça Teodomino Santiago, ou em qualquer lugar, porque esses caras também, eles não têm muita... Quando eles chegam nessa situação é porque ele já verificou que não tem uma autoridade policial na redondeza. Com certeza. Como o procede? Bom, Otávio, se você estiver chegando com o seu veículo lá e verificou que já existe esse pessoal lá, se você quiser evitar estacionar naquela hora e acionar a Guarda Municipal, você vai falar assim, ó, lá no local tal, tem duas pessoas que estão pedindo, e eu tenho certeza que a hora que eu for estacionar, ele vai vir pedir para mim. Pedir não, ele vai vir me coagir a entregar. Antecipa o fato, então, quando eu já aciono a Guarda Municipal, a Polícia Militar, que nós vamos estar deslocando lá para poder verificar realmente a situação. E uma coisa que você falou, foi bem claro, Otávio, não são pai de família, eles não têm que levar leite algum para casa, vai lá oferecer para ele, para capinar um lote, para dar uma enxada na mão dele, para ver se ele vai querer. Realmente não quer. Então, ele é aquele negócio, eles querem o dinheiro fácil para fazer o uso de entorpecente, para fazer o uso de bebida. Então, o que a Guarda Municipal orienta, não dê realmente dinheiro para eles. E aí E aí E aí E aí E aí